Música Porque minhas roupas não aqui que tu tá indo embora, tu tá louca? Como que eu vou embora, cara? É Eu tô falando sério Vem, mãe, vem, mãe Por que pegaram minhas coisas? Não, Thabrinha, sai fora, mano, sai, não toque, para meu peito, tá doendo Então vem, irmã Música Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório deste canal Onde que a gente tá, galera? Shopping A gente veio no shopping fazer o que? Isa adora comer Então bota essa máscara aí E a gente vai gravar o nosso dia todo pra vocês Gente, eu tô com esse cabelo aqui igual um púdum, mas me leve Então não ia gravar, trouxe a câmera e decidi assim de última hora Então deixa o like, descreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos Onde, Isa, deste canal A garota tá ali, ó Uma alvoroçada pra comer, deixa eu botar a máscara aqui pra entrar Porque tem que usar a máscara, gente Não pode sair sem máscara A gente só abaixou ali rapidinho Porque tava só nós Olha a máscara do caminho Vem aí, homem Vem aí, ele ficou lá parado esperando, mãe Ó a máscara dele Super estiloso Ó, gente, ó Essa máscara aí é a pega-baba Por que a pega-baba, Fabinho? Já pedimos nossos pedidos de comida Ninguém vai comer besteira, né? O que que tu vai comer, Isadora? Arroz Feijão Bife Batata frita E salada Ah, tu gosta de salada Não faz graça O que é uma garota fit na vida, ó Gente, ela come salada Prova a cenoura aí pra gente ver A cenoura, não a batata frita Ela gosta de salada assim, gente, ó Cenourinha Como é que tá? Muito bom Sabinho não pegou salada E eu também não peguei salada Gente, ó a montoeira No prato Arroz, feijão, carne, cebola E purê Alguns momentos depois Já almoçamos, gente Agora Isadora vai levar lá o negócio Que eu não posso fazer força E a gente vai comprar chocolate Vai fazer alguma coisa E a gente vai pra casa E aí, encheu a pança? Gente, a melhor coisa do mundo é comer Não adianta Quando tá com fome Sentar e comer É a melhor coisa do mundo É verdade Agora a gente vai comprar um chocolatinho E vamos pra casa, né, Isa? Fazer alguma coisa Ó, minhas tetas, garota Não pode apertar meus cheiros Ô, Isa Seu pai disse que é light, né? O que ele tá comprando? Gente, eu ia comprar light Ele não quis Ele comprou o lacrême de lacrême Pronto Já baixei a máscara, gente É muito ruim Ninguém aguenta mais Foca Gente, você adora Criou até uma barriguinha, ó Comemos Sabinho Parou na Cacau Show Estravasou Tá ali Cheio de chocolate Verdade Depois ele gosta De dizer que é light Gente, quem viu o vídeo De ontem Que a Isadora aprontou Isadora O que é aquilo Que tu ficou parecendo Um avatar no vídeo de ontem? Isso explica aí hoje Que tá mais de bom humor Fala É que eu vi uma mulher Assim, encolando ele na cara E eu vi uma mulher Fazendo um negócio De sobrancelha Na sobrancelha E eu vi uma cara também Entenderam? Gente, a desafia é a Isadora Ela vai dando estrelinha Até o carro Vai lá, Isadora Vai, sem parar Vai, sai, Fabinho Vai Ela vai mesmo Até o carro Sem parar Ai, meu Deus Tá parecendo que não deve ir A Isadora me botou um pé A Isadora me botou um pé A Isadora me botou um pé Alguns centímetros depois Gente, a gente já chegamos Só que o pai A gente tá em casa Gente, ele é boa chapa A gente tá sentado aqui Na porta de casa Mia Ô, bela adormecida Gente, o estado dessa mesa aqui A gente saiu Deixou tudo assim Ó a plaquinha que eu coloquei aqui Gente, eu ia colocar Pro lado de fora do apartamento Mas achei melhor colocar aqui Não perturbe Youtuber trabalhando Mas eu ainda queria Colocar pro lado de fora Mas daí não ia pegar bem Todo mundo ia querer parar Pra ver o que tá escrito Na plaquinha Daí eu coloquei aqui mesmo Isa tá no quarto Fabinho lá Estarrou na cama Vamos ver o que ele tá fazendo Gente, tá nu Isadora tá ali Só na rede social No meu celular Porque está sem celular Gente, tá de castigo real É verdade Olha isso, galera Olha isso Vendo do shopping Apagou Vamos aprontar uma com ela Deixa eu virar a câmera aqui Vou chamar Isadora Ô, Issa A mãe ferrou Vamos aprontar uma com ela Vamos aprontar uma com a mãe O que? Fazer um trabalho na escola Vamos Tava pensando Tipo pegar uma bolsa ali Botar toda a roupa dela Pegar a roupa dela A maioria da roupa dela E acordar ela Ela vai ficar meio assim Sem saber Não se entender nada Aí ela vai achar Que nós vamos sair Vamos dizer que a gente É pra ela sair de casa Vamos dizer assim Vamos dizer assim Não vai, não vai Vem cá 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 Acha uma bolsa Acha uma bolsa Já volta aqui Já chegou a pegar uma bolsa Gente, deixa eu focar aqui Vai, peraí É verdade, né? O pai já pegou duas bolsas Aqui eu já botei roupa E agora ele vai em cima Só posso guardar a roupa ali A roupa dela tá tudo arrumada, né? Olha só Depois eu vou posicionar a câmera lá E tu fica aqui Eu vou acordar ela Pra dizer que vou fazer um café Alguma coisa E tu chega Acabou a sarada toda Tá bom Diz assim, ó Ela vai perguntar O que que é isso, né? Diz assim Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha por ela Tá, gente, ó Pega a biscabete Que tá mais bagunçadinha Pegar tudo, vou Pegar tudo É claro Tudo Pegar novo, meu Não vai tomar esse aqui Não, vem cá, bro Vai endoidar Vai endoidar Amanhã é brava pra caramba, hein, gente? Galera, ela vai endoidar Nesse vídeo Pode ter certeza Peguei uma maioria Dessa roupa dela Peguei até papel higiênico A Isadora botou pra ela E lencinho, ó Vai pra a polícia Ah, ela vai endoidar Vai dar uma coisa arrumada Mas o que que eu quero da Issa É que ela atue bem, né? É pra ela chegar e dizer Não, nós estamos te botando Pra fora de casa Eu acho que ela vai bater na risa Eu também, né? Ô, Issa Eu vou posicionar lá E eu vou acordar Ela como que não quer nada Assim, ela acorda daquele jeito Minha 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 sonolenta Tá, eu tô com o café Não, mas espera aqui Aí espera tipo uns 5 segundos E chega lá, acabou, você entendeu? E quando ela perguntar O que que é isso Ela diz assim Não, não Agora é pra te sair de casa Diz assim Tô te botando pra fora de casa Tá, eu vou lá posicionar a câmera Antes que ela acorde Vamos lá, vamos lá Cheguei atrás do videogame aqui Se apareceu a tela Tomara que ela não veja Eu vou lá chamar Issa Eu vou no quarto e volto Chamar Issa E já vamos preparar pra dar o copo Oi, Issa Fica aí, tá? Fica aí 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 Anissa Tomar um cafezinho Quer? Quer que eu faça um café? Tá com fome? Fazer um cafezinho, tá? Quer levantar? Já dormi bastante Levanta, preguiçosa Bebeza Quer café? Fazer um cafezinho pra ti, tá? Descansou? Tá bom? Ai Quer que ajuda pra levantar? Quer Fazer um cafezinho, tá? Quero o seu Ah, Jessy É 7 horas da noite, né? Dormi pra caramba, então Ai Fica aí As coisas Tem que tirar as minhas coisas do negócio de mais aonde? Eu tenho várias de casa Aqui pra te limpar o comelho Pra bater Pra ter um silicone Tá brincando comigo Aqui tem o boneco também Aqui Por que tirasse as minhas coisas do lugar? Porque tu vai embora, mãe Não posso fazer nada, né? Foi a decisão dela, né? É o banho porque tiraram o tapão Porque o Bob ficou na potinho Quem foi embora? Tu Ela tirou as minhas coisas Tudo do quarto Eu tava conversando com ela Foi a decisão dela Não posso fazer nada Que decisão dela, tá louca? Tá vendo maquiagem Pra te limpar Aí mas ficou umas coisas ali Depois tu pega o resto Por que as minhas roupas estão aqui Porque tu vai embora Tá louca? Ah, como que eu vou embora, cara? Café Caminhando, feia Estamos tirando o óleo Bora, bora, bora Aqui, ó Cara, minhas coisas Nos curativos não podem nem estar aqui, família Estão brincando, né, cara? Mas é, e não é comigo, né, Vanessa? Aqui tem outras coisas Que tu vai usar pra... Tomar embora essas coisas Por que que tu pegou lenço imedecido? Por que? Tu vai embora? Pra fazer 10 coisas? É pra limpar o furinho, né? A Isadora falou na rua Aí, de repente não tem que tomar banho Não, não, não Vocês estão de bagaçada Vai, me Eu vou tirar a palavra O que que as minhas coisas estão fazendo aqui? Não, sério, Fabi Tu me acordou pra fazer palhaçada? Palhaçada? O que que as minhas coisas aqui? A vida tu deu uma escolha, minha filha Mas é um papel higiênico, mano? Ó, mãe, é caro higiênico Não pode jogar no chão Isadora, não, é sério Por que você pegar as minhas coisas? Não, não tô falando sério Sai daqui, Isadora Olha o meu peito Isadora, eu não tô brincando Levanta, mãe, levanta, vem Porque levanta, mano Sai fora Sai fora, me solta Eu tô falando sério Vem, mãe, vem, mãe Por que pegaram as minhas coisas? Não, Fabinho Sai fora, mano Sai, não toque Para, meu peito Tá doendo Então, vem, levanta Tá, Isadora Vem aonde? Pra rua Vai embora, minha cara Mas não é pra rua A casa é minha Como é que eu fui embora? Você tá brincando com a minha cara? Não, mãe Para, Isadora Ai, Fabinho, para de palhaçada Não, não, sério, sério Para Não deixa a mãe nervosa Para, Isadora Vai pra isso O que é isso, não é sério? Lá, atrás de videogame Não, não, não Não, não É, é É, é pra favorar, né? Pera aí, gente Me acordar Pra fazer palhaçada Não, gente Eu tô muito indignada Vamos guardar tudo agora, ó Vamos lá, guardar tudo Nossa, gente Me acordar Tá muito escuro Deixa eu acender a luz aqui Ai, não consigo Por causa do meu peito Gente, me acordar Pra fazer palhaçada Mas ficou com medo, né? Não, fiquei com medo Fiquei com medo Gente, não entendi nada Minhas coisas tudo aqui Ontem a gente organizou tudo Tá tudo certinho Vou arrumar, né? Aí eles vão lá arrumar agora Ele vai lá Arrumar mesmo As minhas coisas, tá? Isadora rindo Que se acaba lá Isadora, tu é bem terrível, né? Eu vou me vingar Vou me vingar de você Cuidado Olha Quem foi? Eu bati um Finalizando aqui O nosso dia Isa jogando o quê? GTA Tava conversando com o Gui Tava conversando com o Gui Fabinho ali Nem ia ir pra situação No TikTok E, gente Não gostei dessa brincadeira Da maneira como me acordaram Nossa, doeu até Eu senti até dor, gente Mas é isso mesmo Vou me vingar deles Em breve Deixem ideias aqui Um beijo Eu amo muito vocês E amanhã tem vídeo Tchau